Cês lembram do Animatrix? Aquela antologia de curtas em anime de Matrix? Aquilo foi bem legal. E a Warner deve ter pensado a mesma coisa, porque eles falaram... Hum, o Cavaleiro das Trevas tá chegando no cinema daqui a pouco. Bora fazer a mesma coisa com o Batman. E assim nasceu... Batman! Go Samu Naito! Ou só Batman o Cavaleiro de Gotham para os íntimos. Um filme que consiste em seis segmentos produzidos por alguns de maiores estúdios de animação japonesa e escritos por pessoas relacionadas ao universo do Batman. É curioso que esses curtas, teoricamente, se passam no mesmo universo que os filmes do Nolan. Curioso porque eu acho que não existe nada que tenha menos a ver com o anime do que o Batman do Nolan. Mas essas conexões são pequenas e o filme pode se aplicar a... Batman no geral. Como cada segmento é o próprio curta-metragem, faz sentido documentar cada um deles. Começando por... Tenho uma história para você. Escrito por Josh Olson, roteirista de Marcas da Violência. Filme que não tem nada a ver com Batman, mas é ótimo, vejam mesmo assim. Esse segmento foi animado pelo estúdio 4 Degrees Celsius, que fez o filme Steam Boy, assim como a animação do jogo Catherine e boa parte do Animatrix. A premissa é exatamente a mesma que o episódio Lendas do Cavaleiro das Trevas, da série animada. Um grupo de crianças discute seus supostos encontros com o Batman e como cada uma imagina que ele é na verdade. Aparentemente a inspiração vem de uma história dos anos 70 com a mesma ideia. Um segmento sobre várias interpretações do Batman em um filme sobre várias interpretações do Batman? Que meta! De qualquer forma, as diferentes versões do Batman são meio caídas. Elas podiam ter sido muito mais imaginativas. O episódio da série animada era bem mais legal, porque cada versão remitia a uma encarnação clássica do personagem, como o Batman do Frank Miller ou o do Dick Sprang. Os personagens aqui são desenhados de forma bastante estilizada, o que eu provavelmente acabaria achando meio cansativo. Mas pra um curto de 10 minutos, tudo bem. A melhor coisa é arte nos cenários, que é absolutamente linda. Me lembra os filmes do Satoshi Kon, ou então Ghost in the Shell, Fogo Cruzado. Escrito por Greg Hooker e animado pelo Production IG, que fez Psycho Pass e o Ghost in the Shell Stand Alone Complex. Dessa vez o foco vai para o detetive Crispus Allen, um personagem que nunca aparecia nos filmes do Nolan, e a detetive Yana Ramirez, uma personagem exclusiva dos filmes do Nolan. Enquanto eles dirigem, conversam, caem no meio de uma guerra entre mafiosos e espontânea, basicamente, coisas acontecem. Pra mim esse é fácil, o pior segmento. Ele tenta pegar pesado na atmosfera sombria, mas só acaba ficando teatral demais. O que é uma pena, porque Greg Hooker é um dos roteiristas de Gotham City contra o Crime, então uma história focada nos policiais de Gotham tinha tudo pra ser foda. E esse é o segundo curta contado pela perspectiva de outros personagens, e que mal vemos o Batman, seguido. Eu tô me sentindo roubado. Teste de campo. Escrito por Jordan Goldberg, que eu não tenho a menor ideia de quem seja. Mas parece que ele faz uns bicos pro Nolan, então... É isso. Esse foi animado pelo estúdio B-Train, conhecido por Dodge Hack e Noir, dois animes que eu não assistia, mas eles também fizeram MedaBots, que eu assistia direto quando eu era criança, e era foda. Mas eu tô fugindo do assunto. Em todo caso, é assim que o Bruce Wayne se parece nesse segmento. Santo bichônen, Batman? O Batman testa um novo dispositivo na armadura que faz balas disparadas contra ele e ricochetearem. Merdas acontecem. Apesar de ter o Batman mais metrosexual desde o George Clooney, esse é um dos meus segmentos preferidos. É um conto curto e sem grandes ilusões que consegue revelar uma faceta interessante do Batman e os riscos que ele não está disposto a correr em sua jornada. Na escuridão que habita. Escrito pelo David Goyer. Oba. Esse foi animado por ninguém menos que a Madhouse, que fez... tanta... tanta coisa... Nessa parte, o Batman tá feio pra caralho. De novo. Na trama, o Batman e a polícia de Gotham estão no esgoto no encalço de ninguém menos que o crocodilo. Yep. O crocodilo existe no universo do Nolan. Por mais que falar mal do Goyer seja divertido, essa parte... é ok. Mas aí o crocodilo desaparece do nada, aí o espantalho aparece e o culto termina de forma meio abrupta e... puta merda, mesmo em 10 minutos o Goyer não consegue escrever uma história coerente. Lidando com a dor. Escrito por ninguém menos que Brian Nazarello. E mais uma vez animado pelo estúdio 4 Degrees Celsius. Eu espero que eu esteja falando o nome direito. E olha, finalmente um Batman que não é feio pra cacete. Então nessa história, que pode ou não ser uma continuação direta da última, o Batman está gravemente ferido e preso no esgoto. Enquanto ele tenta achar uma saída, ele se lembra de uma mulher que lhe ensinou a relevar a dor na Índia, durante os seus anos de treinamento. Acho que esse segmento é o meu preferido. É um ótimo estudo de personagem, além de mostrar o Batman em uma situação mais vulnerável. Vai Azarello. O Pistoleiro. Escrita por Alan Burnett, um dos roteiristas mais frequentes da série animada, e mais uma vez pela Madhouse. É a aventura mais direta ao ponto de todas, mas tudo bem, nessa altura eu tô feliz em só ver uma história onde o Batman simplesmente vai atrás de um vilão. O Pistoleiro, que aqui tem o mesmo senso de moda que o Alucard em Helsing. Esse é o curta que tem mais ação e é o mais satisfatório no quão redondinho ele é. Em análise final, os segmentos são bacanas em seu próprio mérito e é legal ver o Batman interpretado por vários estilos. O fato é que não existe tal coisa como um Batman definitivo. Apesar de muitos terem um preferido e argumentarem contra, poucos personagens passam por tantas interpretações diferentes e igualmente válidas. Mesmo na variedade de sombrio, existem tantas formas de executá-lo. E eu acho que esses curtas conseguem ir além de ser apenas estilos sob substância. É bem melhor que aqueles animes da Marvel, que são um tremendo desperdício, mas eu também ainda não acho que atingiu todo o potencial que a fusão entre quadrinhos americanos e anime pode proporcionar. Mas se você é fã de diferentes formas de animação e pequenos contos que adicionam à mitologia do Batman, O Cavaleiro de Gotham certamente vale a pena. Obrigado. 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 Obrigado.